E antes de começarmos, o meu obrigado aos 6.882 inscritos aqui do canal Pra quem comenta, pra quem deixa o like, pra quem se inscreveu recentemente E olha aí pelo suporte e o crescimento do Geekness 101, rumo até os 7k Vale também um salve extra aí pro Zewaris que recentemente acabou virando membro do canal Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo dos 4k do Apocalipse Bem aqui no Geekness 101 Esse kit, hoje vai ser basicamente um vídeo totalmente dedicado ao nosso querido e icônico ban Pois é né, o PK da raposa aí, o ganancioso maluco Que recentemente a partir do capítulo 129 do Mukushukum Ele acaba voltando aí com tudo né cara De uma maneira um tanto quanto épica a dica se de passagem Pra quem leu, acabou lendo, óbvio né E seguinte, no cap 129 também ali, bem do comecítio Acaba tendo essas certas sequências envolvendo o Ban Que potencialmente a gente acabou vendo né cara ali No ao vivo e a cores o fim, a morte do pecado aí da ganância É rapaz, pelas mãos do Lancelot, o próprio filho do Ban aí De todas as santas pessoas Nesse vídeo em questão né, vou comentar sobre essa treta da possível Não né, morte do Ban e como ele pode ser né, basicamente ser salvo aí No fim de tudo, porque claro né, a possibilidade sempre existe Aqui no comentário inclusive, a pergunta maiorita do vídeo é Tu acha realmente cara, que o Ban vai de fato bater a bota ou Tu acha que isso é basicamente um elemento de roteiro Que o Nakaba tá usando pra aprender né A atenção do leitor, o famoso bait, tá ligado Dê supino bem aqui no comentário, ok O meu obrigado pelo suporte geral E se é um lado, vamos começar então o vídeo da Estúdio É com tudo Mas só dando essa leve e contextualizada da Rapidex É que no cap, na tropa 100 e 29 Conforme a história acaba avançando dois anos no futuro Desde a parte do Percy, é claro Britânia atualmente se encontra nessa fase de pura invasão né Graças óbvio, as forças do rei Arthur Algumas áreas ainda se defendendo apropriadamente Mas o ponto chave sobre esse papo aí do Ban É que no cap né, a gente vê esse ponto da história no futuro O quão no futuro, só Deus sabe o mais É basicamente a ideia de que a última linha de defesa né cara Contra o Arthur, óbvio né Já que a profecia dos 4 cavalos atualmente Foi meio que para esse cucuiz Sobrou ali basicamente tudo no colo né E somente do céu de explicar os capitais Pra tentar apertar o Arthur, obviamente É complicado, essa mesma visão do futuro no Orvê né O Ban Ao que tudo indica sendo assassinado por uma pessoa Portando ali uma lança um tanto quanto épica Quem tava vendo né cara, essa visão do futuro no cap Claro, é a pessoa da Guinivere Que graças ao seu poder mágico conhecido como Kaleidoscopio De fato, permite que a queridona veja né cara, o seu futuro E de outros também em sua volta É de maneira o tanto quanto precisa de Iriel Ela até acorda né, dessa visão pensando Meu Deus, Lancelote, você não deve fazer isso Indicando que de fato foi o Lanceloto né Que acaba matando ali, teoricamente né Com tudo O Ban né cara, seu próprio pai Meu Deus, o que está a acontecer? Agora, assim como eu perguntei pra vocês aqui dos comments né Eu acho que no fim disso tudo É um bendito elemento de roteiro pra parte O Nakaba, tá ligado Pra é somente prender a atenção do leitor Pra ficar acompanhando Uh, o que que vai acontecer a seguir? O Ban realmente vai morrer Meu Deus do céu Agora quem tá ganhando destaque na plot Eu tenho que basicamente ler Todo santo capítulo a partir de agora Pra entender o que que realmente vai acontecer Lá no futuro Nesse aspecto né O Nakaba acaba sendo muito inteligente né Ao usar aí somente o marketing aí né Cara, em cima do Ban Da sua suposta morte Porque o Ban né cara É um dos mais icônicos do Natsu Sem só breves dúvidas O cara é carismático pra caceta E muito berés obviamente Diga-se de passagem É claro Já adiantando esse fato de que foi né O Lancelot O Carrasca aí do Ban Eu acho que tem mais coisa por trás daquela cena aqui De novo O Nakaba tá, tá ligado Se condeno pra nós Eu sou particularmente da teoria principal Que Se pá, nem foi realmente o Lancelot né Verdadeiro Acabou fazendo aquilo lá com o Ban Eu acho que tem a possibilidade de ser sabe Aquele Lancelot fake né Que o Arthur iria Criar pra Jericó Pra que ela pudesse não dar E se distribuir pro cara Todo santo dia Você deve se lembrar né Dessa plotzinha Quando a Jericó Interagiu com o Lancelot Lá no Reino de Leones é claro E etc E será aquele momento de Meu Deus O fake matando basicamente seu pai Oh meu Deus do céu Vai que realmente né Cri toda uma santa propaganda Pra dizer que foi o verdadeiro Lancelot Mas na verdade é o fake tá ligado Seria né O elemento zítio de plot interessante Ou Também temos a segunda opção Que não necessariamente Aquele sangue né Que tá na lança Seja do próprio Ban Vai que o Lancelot Verdadeiro Chega no campo de batalha Depois tá ligado Vê ali Mickey O seu pai baleado E sei lá né Vai que o sangue na lança Seja do Arthur No fim das contas Também né Tem a terceira possibilidade Que talvez O Lancelot Verdadeiro Esteja né Sobre um possível Lá vai celebrar Pelas partes aí Do nosso querido Rei Arthur Isso também Teoricamente é possível E seria interessante né Ter de fato O Lancelot Real como tudo Como uma espécie De antagonista São sabe Opções super plausíveis As três Mas Reforçando Na minha opinião Eu vou mais ficar A primeira tá ligado De que é realmente Aquele Lancelot Fake Artificial Criado lá Para Jericó E inicialmente É claro Acima de tudo né Dentre essas três teorias Eu duvido muito Que o Ban Vai morrer tá ligado Deve ser aquele momento De meu Deus Ele morreu de verdade Não Ele vai passar bem Fica só vendo Porém rapaziada Independentemente né Das teorias Se é o verdadeiro Lancelot É o Lancelot Fake Que o Ban Vai morrer Vai sobreviver No fim de tudo De fato Tem né Cara Como alterar Ou até mesmo Impedir né Vai Essa visão apocalíptica Que a Guine Acabou tendo Que de fato Estabeleceu né Que toda Santa visão Que a Guine Tem do futuro É super precisa A gente até viu no passado né Ela por exemplo Pontuando Certos momentos Chaves E interações né Que vai acontecer Entre ela E o Lancelot Até ele chegar ali Na casa Dos seus 23 anos De idade Por exemplo E até Maroto Que diferente Dos poderes Do Bartra né De visão Que é um pouco Incoerente O véio Embora profetizou Claro O Quardeio do Apocalipse Ele acabou errando Porque ele tava Ah são 4 jovens Não Ele errou né Um membro do grupo Acabou sendo o Aguai Uma guria No fim das contas É claro Mas A plot Também acabou Estabelecendo Que de fato Você pode Tá ligado Mudar Nesse futuro Que a Guine Véria Acaba Bom Mostrando pra nós A audiência O próprio Rei Arthur Acabou fazendo isso Lá no arco De Uau Né Que lembram Quando né O Arthur Efetivamente Captura A Guine Véria Ela conta né Que diabos O quarteto Seus amigos Iriam fazer Pós arco De Leones E etc E o Arthur O que Tu tá avisando Que eles vão Pra essa cidade Que interessante Originalmente né Tropa O arco De One X Seria super Diferente Inclusive Com o Lancelot Solando ali Exclusivamente Tanto a Tetet Quanto o Macduff Basicamente No off screen E olha só né Originalmente Devido a esses eventos Muito provável Que o pessoal Do Jade Iria né Sobreviver Até porque Não teria né Inicialmente Um encontro de Jade Contra os outros Cavaleiros Na Lancelot A passar a Teixeira Em todo mundo O Arthur né Sabendo dessas infos Vai lá Acaba não só Avisando né A Tetet E o Macduff Sobre Na chegada Dos inimigos Mas o Arthur Também faz questão De enviar reforços Que acabou sendo né Aqueles demônios De elite Que efetivamente Acabaram distraindo né Cara O pessoal Do Lancelot Por um momento É claro E sobrou né Para Percy A cambada Lidar contra a Tetnet E o Macduff Que eventualmente Levou a morte Do Jade Gera basicamente Os indícios De que O futuro Que a Guinivere Vê né Cara De fato Pode ser alterado Mas A própria Também comenta Que Ah Aqueles que alteram O futuro Que eu vejo Eventualmente A pessoa em si Vai sofrer Alguma espécie De punição Que punição Será essa né Rapaziada Que vai cair Em cima do Arthur né A gente não sabe Até o momento É claro É triste né Porque essas alterações Aí pela parte Do Arthur Não só levaram A morte do Jade Mas efetivamente Mudou também né A rota ali Dos nossos protas Que levaram eles Até o reino dos demônios E né Desfecho do arco Conforme o Percy Descobre que ele É um espírito de vida Ele né Acaba deixando o corpo Do Percy Que é basicamente Um receptáculo ali Claro Não é feita as contas Mas A partir do espírito de vida Efetivamente A profecia né Cara Dos quatro cavalos Vai para esse cucu O grupo em si né Cara Que estava destinado A acabar com o Camelote Que estava né Ali negativamente Afetando toda a Santa Britânia E a longo prazo A dar ruim E eles também tinham O destino ali Como tudo De acabar Carra maldade O Arthur É claro Ou seja Para o Arthur né Acabar com o membro Aí do quarteto Era adição Importância Para ontem Já que foi isso Que aconteceu né Com o coitado Percy Ele decide Oficialmente Atacar Basicamente ali Britânia Com tudo Leones E os caceta Quatro Ele só não fez isso antes né Por conta da própria Profecia É claro Aí tu me pergunta Ok Se foi comprovado Que dá para alterar né Nesse futuro Que a Guinevere Acaba vendo Xuxu Beleza Como é que eles vão fazer Nessa questão né Com o Lancelote Seja verdadeiro Fake E lá vai Celebrar né Potencialmente Acabando com a vida Do Ban Coitado O que que vão fazer né Para alterar Esse futuro aí Um tanto Quanto sombrio Pois é né Tropa Na minha opinião Embora isso vai ser Um clichê Do caceta Acho que no fim De tudo tá ligado A pessoa Responsável né Por alterar Esse futuro aí Sombrio Que pode né Cair sobre o coitado Do Ban Vai ser tá ligado Os próprios Cavaleiros Apocalipse Que que eu quero dizer Com isso Mas especificamente Aquilo né Que vai causar A alteração Vai ser tá ligado Na minha opinião E teoria também Claro né A volta do Percy A gente sabe né Cara que eventualmente O pessoal vai voltar Ali com tudo Ele nem tá morto né Tecnicamente Eu já cometei isso Em outros vídeos Aqui no canal né A possibilidade Basicamente da gang Se aventurar Seja fisicamente Ou em termos ali De pura voz Chegar né Lá no reino espiritual Maluco Pra basicamente Catar o espírito De vida lá né Pra que ele volte A abrigar o corpo Do Percy Ao fazer isso né Efetivamente A profecia em si Acaba se reiniciando Como tudo Tá ligado E não seria irônico Se de fato Acontecesse Da mesma forma né Como a gente vê Ali na visão da Guine Vério Arthur invadiu Leones Tretando contos Sério dos pecados Capitais E no momento derradeiro Conforme o Percy Acaba ressuscitando Como tudo A esperança Sem trocadilho Acaba voltando Tá ligado E os quatro cavaleiros Vão lá Apalhando Confrontar o Arthur né Antes que basicamente Dê muito ruim Não seria um tanto Quanto épico Como é que eles vão né Cara Efetivamente conseguir Catar o espírito De vida do Percy Eis a pergunta Mas eu sou das teorias Do milhão Particularmente Que o pessoal É do Shin Pois é né De todos os carinhas Deve ser o principal Responsável Hieronicamente Ou não Por catar esse espírito De vida aí Do Percy Novamente Fica só vendo Cara Que no fim de tudo Quem vai causar Alteração né Pra melhor Dessa vez É claro Vai ser ali O pessoal Do Percy De novo Vai ser um clichê Do caceta Mas olha Eu acho que é isso Que vai acontecer Duvidas de contas Seja tropa Fiquem basicamente Sossegados aí Dá pra acamar O Kokoruto Com relação ao Bestai Do Ban Coitado Acima de tudo Pela milésima vez né Sempre tocando Kudu nessa tecla Pra mim No fim de tudo É claramente O elemento aí De roteiro Do Nakaba Pra deixar né Meio que o leitor Vidrado Sobre meu Deus E o que é que vai acontecer A seguir Fora o fato De que foi comprovado Como tudo que dá né Pra alterar basicamente O futuro Que a Guiniveira Acaba presenciando E etc Tem isso também Ou seja A salvação Tá basicamente Batendo aí Tadinho Na porta do Ban E olha que melhor maneira né Do bagulho ser alterado Com tudo Do que a volta aí Não é tanto Enquanto Épica do Percival Fica só vendo Mas relaxem Nós vai ter muito tempo Ainda pra aproveitar O Ban Aí na plot Dos 4 Cavas Apocalipse E não Claro que quando Aqueles momentos chegarem né Já tu com outros Pecados capitais Vai tá todo mundo Com o Kokoruto Na mão Pra ficar Meu Deus O momento Se aproxima Cadê Aquela bendita lança Oh meu Deus Fica só vendo Mas relaxem rapaziada Relaxem que O Ban Vai escapar dessa Como sempre Ele pode não ser Mais imortal Mas a imortalidade Não deixou o Ban E somente é isso Obrigado a todos Para o Corpo Tanto até aqui A casa Seja curtindo o vídeo Constra Deixar um like Ok Que ajuda muito O engajamento Se inscreva no meu canal Se você é novo por aqui Não esqueça também É claro De preferência De ativar o sininho Beleza Pra tu não perder O conteúdo do meu Corpo É aqui no meu canal Seja em cima do anime Ou em cima do mangá também É claro Até a próxima O meu obrigado Até a próxima